Bom dia, bom dia, bom dia a todos, estou de volta hein, vou gravar um videozinho aqui para vocês aqui, estou aqui no bairro do Ferrazópolis, São Bernardo do Campo de São Paulo, cidade de alguns estradeiros que a gente conhece no nosso vínculo de redes sociais, nosso amigotinho na BR, que é aqui de São Bernardo, tem mais alguns aí, mas eu não vou recordar todos aqui que moram aqui, São Bernardo do Campo. Então a gente vai fazer um videozinho rápido aqui, eu estou indo no sentido Santo André, eu vi aqui a Pereira Barreto depois, posso passar a parte aqui do centro, a parte da Faria Lima, passa o passo municipal e segue sentido, é Pereira Barreto no sentido Santo André. Tá bom então fazer um videozinho aqui para vocês, para atualizar aí as nossas correrias, nossas andanças e é isso aí, quer falar alguma coisa? Bom dia pessoal, tudo bom? Estamos aí fazendo um passeio rápido. Então daqui eu vou até Santo André, dar uma passada lá no Mercado Car para dar uma pesquisada em peça depois, em algumas coisinhas, caso eu vou... tem coisa que a gente não acha, né? Tem algumas também que se eu conseguir peça genuína vai ser melhor, né? Da parte de manutenção preventiva aí do carro, né? Que se possivelmente tiver viagem, né? Pelo menos o carro está em condições aí favoráveis aí para viajar com a mecânica em dia. Tá bom? Então aqui é... tem uma feirinha ali à frente aí que é bem conhecida aqui na cidade, né? Feirinha da... da Lauro Gomes, que aí do lado aqui também tem a Praça Lauro Gomes. E a gente passa do lado aqui também da Igreja Matriz aqui de São Bernardo do Campo. Aqui do meu lado esquerdo é o corredor de trolebus, para quem não é de São Paulo, acho que poucas cidades do Brasil vai ter os ônibus elétricos. Então aqui do lado passa ônibus elétricos nessa parte minha de direita, tá? É, esquerda. Direita é para você que talvez esteja assistindo. Para mim, para a minha, é... direita. Ou melhor, esquerda. A minha esquerda. Esse corredorzinho no meio aqui que praticamente não tem carro passando. Então aqui é a... aqui eu estou na Brigadeiro, Avenida Brigadeiro Faria Lima, tá? Ela é uma rodovia que... rodovia não, né? É uma avenida que corta aqui a parte principal da cidade. Atravessa aqui, no sentido... Aqui um senhor aqui no meio da via, se eu estiver atento, né? Embora esteja hoje um dia bem tranquilo, bem sossegado, mas tem que estar sempre de olho. Aqui fecha o sinal aqui, né? E... Vou dar uma paradinha aqui. Agora já deu verde. E aqui a gente segue. Agora, para vocês que não conhecem, esse é o ônibus elétrico. No caso, esse daí não é elétrico, esse é combustão, né? Porque tem as duas opções no corredor. Mas é da mesma empresa. E aí, à frente, você vê aí, de São Bernardo, alguns prédios aí, né? Dos mais recentes aí, que não tinha, né? Mas para mostrar um pouquinho aqui do centro aqui de São Bernardo, isso daqui no meio de semana não é essas condições que você está vendo aqui de baixo tráfego de veículos. É pesado. Tráfego, né? Praticamente fica difícil até de andar. Você anda, mas naquelas velocidades aí de trânsito parado. E aí, seguimos aí, tá, gente? Eu estou de olho aqui, né? A gente fica sempre de olho no tráfego e às vezes dá essas paradas, às vezes, aqui de raciocínio. Porque eu sei que nem todo mundo é um assunto bem interessante de se falar, né? Aí que muita gente prefere não falar enquanto dirige, né? Eu até consigo fazer isso, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, deixar de lado a atenção no que está ao nosso redor. Aqui já estamos pertinho já do... Agora, do lado aqui, provavelmente vocês viram ônibus elétricos aí, trólicos. Aqui é conhecido como trólicos. Em algumas cidades brasileiras tem, né? E aqui em São Bernardo também tem. Que liga aqui ao bairro do Jabaquara, que é São Paulo. E São Mateus também, que é o outro lado de São Paulo. Aqui eu vou trocar de faixa, pra tranquilo. Agora tem a gente atravessando lá na frente. E aqui a gente está passando do lado do Paço Municipal de São Bernardo do Campo. Mais à frente aqui você vai ver uns prédios comerciais. E vai ter habitacional também à frente, do lado dele. Mas o principal aqui, que visualiza aqui, são prédios comerciais. E a partir daqui a gente acessa a Avenida Pereira Baqueta. Que liga aqui São Bernardo a Santo André. Do lado esquerdo aqui vai ter o Shopping Metrópole. É um dos shoppings mais antigos aqui da cidade. E aqui a gente segue o fluxo, seguindo o fluxo é a Avenida Pereira Barreto. Tá bom, vou deixar alguns abraços aqui pra uns amigos aí, parceiros, que estão sempre aí presentes aí com a gente. Um abraço aqui pro nosso amigo Reinaldo Santos do Monza. E de tudo um pouco o canal dele. São dois canais aí do Reinaldo Santos. Sempre presente aí nos nossos vídeos aí. Um abraço aqui também pro Moraes na BR. Pro RF Turismo, Rafael, graças a Deus, recuperado o canal dele aí, né. Não sei se já em 100%, mas já praticamente está no controle dele, né. Então a gente fica feliz por isso. E que dê tudo certo aí, né, Rafael. Que venha aí novos, bons vídeos aí que eu sei que vai vir. Tá bom, a gente está aí pra dar todo esse apoio aí pra você. Não tenha dúvidas, se puder contar com a gente, a gente puder ajudar, a gente está aí pra isso, tá. Então deixa aí o meu abraço aí pro RF Turismo. Deixa meu abraço também pro... É Família Januário. Silon, nosso amigo Arcilon. Os canais dele é Família Januário e... Assênio na BR. Grande Assênio. Deixa aí aquele abraço aí. Deixa um abraço também pro... É LC Missão na Estrada. É... O MVR Melvec pra uma raridade. Os canais dele. Tem mais um que eu não... Que eu sempre esqueço. Mas deixa aí o abraço aí pra vocês aí, pro Laesse e Cícera. Tá bom, deixa aí um abraço também pro... JR 160... JR 160. É... Tem mais um complemento desse canal dele aqui. Como eu não estou tendo acesso agora... É... Eu acho que eu vou esquecer. Esquecer o complemento. É... JR 160 Chagas. Agora eu lembrei, tá. Então é esse canal aí que eu deixo o meu abraço aí. Deixa o meu abraço aí pra Oliveira... Nas estradas IBRs. O homem que é lá de Brasília. Que eu tinha esquecido da última vez. E... E aqui tá sendo na cabeça, né. Então por isso que eu tô esquecendo alguns aí. Tá bom, deixa aí o meu abraço aí pro... Nosso amigo Oliveira. Que à frente está o... Ciclista aí na... Pedalada aí do domingo. Show de bola. E praticamente... Eu não vou mostrar lá dentro, né. Se a gente vai visitar lá depois. Eu não vou mostrar lá dentro. Porque provavelmente vai pegar um dia bem cheio, né. E nem todo mundo gosta de ser filmado. Pode ser que numa outra oportunidade aí. Que eu pegar o mercado cá um pouco mais... Tranquilo aí em questão de pessoas. Eu filme alguma coisa, né. E também, lógico, tem que pedir autorização pra... Pra alguém ir lá, né. Pra fazer essa filmagem lá dentro. Mas... Resumindo, né. É um local que... Que é um mercado de peças automotivas e acessórios. E por aí vai. Isso é o limite. Essa de Santo André, ela não é tão grande, né. Tem outras filiais deles aí maiores. Mas tem bastante... Peças aí automotivas. Genuínas, paralelas e tudo mais, tá. Inclusive, genuína. A gente acha bastante aí. Com preço bem legal. Tá. Então, super recomendo aí. Esses... É pra quem mora em São Paulo, né. Grande São Paulo aí. Visitar e conhecer aí. Um pouco aí. Tá. Dessas opções a mais aí que temos. Então, é um vídeozinho rápido aqui. Eu já vou... Praticamente finalizar. Que nem eu falei. Dessa vez eu não vou filmar lá dentro do mercado cá. Depois eu posso até mostrar pra vocês, né. O que... Por acaso eu tenha pego. O que eu tenha já adquirido, né. Porque... É uma coisa que você pega num lugar. Outra em outra, né. Onde tiver um preço melhor também. Óbvio que a gente pesquisa. E por aí vai, né. Dinheiro não é fácil, né. Então... Se puder pesquisar, melhor, né. Isso aí são das coisas que a gente tem que cuidar. De... De cuidar do nosso dinheiro, né. Aqui do lado, novamente, aqui é o corredor do Trollibus, tá. E aí à frente, né. Mais um monte de prédios aí de conjunto habitacionais novos aí. Que não tinha aqui em São Paulo. Em Santo André. Coisa de... Digamos aí de... De 10, 12 anos atrás aí. Não tinha. Hoje já tá aí. Rodeado aí por essas... Esses prédios aí, né. Esses prédios... Inclusive não sendo tão baixinhos aí, né. Prédios aí acima de 20 andares. Então, eu finalizo por aqui, tá. Deixo o meu abraço a todos aí. Se você achar que eu mereço, deixa aquele like. Deixa aquele comentário. E se... Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Quer falar alguma coisa aí? Obrigado por assistir o vídeo da gente que tá mal. A gente agradece. E aí até os próximos vídeos. Fiquem contentes. Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Deixo o meu abraço a todos aí. Um forte abraço. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL